Ai que loucura você é Que gostoso você faz Teu carinho me seduz E teu abraço me satisfaz Bate forte a emoção Dentro do meu coração Só nós dois não vai e vem Chamegando igual neném Ai que loucura você é Ai que loucura você é Que gostoso você faz Teu carinho me seduz E teu abraço me satisfaz Bate forte a emoção Dentro do meu coração Só nós dois não vai e vem Chamegando igual neném Ai que loucura você é Ai que loucura você é Que gostoso você faz Teu carinho me seduz E teu abraço me satisfaz Bate forte a emoção Dentro do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Só nós dois não vai e vem Chamegando igual neném Ai me excita, me excita Ai gostoso demais Ai me excita, me excita Eu amou, que gostoso demais Eu amou, que eu não vai e vem Ai me excita, me excita Ai gostoso demais Ai me excita, me excita Eu amou, que eu não vai e vem Ai me excita, me excita Mas o que você tem aí Ai, me exige, me exige, tá